Oi gente, tudo bom? O vídeo hoje é pra falar de uma coisa diferente, que eu me liguei, que eu não tinha explicado muito bem algumas vezes Quando eu falei com vocês sobre piercing, sobre tatuagem, eu comentei sobre esquelóides e eu nunca entrei nesse assunto com detalhes E eu tive essa ideia e pensei, nossa, vou falar sobre isso, conversando com umas amigas e a gente falou de quelóide, qualquer coisa assim Eu lembrei disso, aí nesse meio tempo ontem eu decidi que eu ia gravar isso ontem, duas amigas vieram perguntar pra mim no snap Sobre quelóide, infecção em piercing, coisa assim, e eu falei e pensei, ainda bem que eu vou gravar esse vídeo, um momento bom Enfim, gente, o vídeo hoje é sobre quelóide, infecção em tatuagem É pra falar o que vocês tem que fazer, o que vocês tem que passar? Não, porque eu não sou médica, não sou dermatologista, não sou tatuadora, nem body piercing É pra contar pra vocês o que aconteceu comigo, tá? Que pode ajudar e acalmar vocês, mostrar que não é um bicho de outro planeta Mas também mostrar que não é tipo, ah, tá formando um carocinho aqui no meu piercing, não tem problema, sabe? Então, vamos conversar sobre quelóides e infecção em tatuagem Vamos? Vamos? Tá bom? É o seguinte, gente, eu tive uma infecção em tatuagem e eu tive algumas quelóides Eu vou falar primeiro da infecção na tatuagem, então, que é mais rápido Depois vamos pra quelóide, vocês sabem que eu falo demais, então senta que lá vem a história, tá bom? É... Muita gente tem teorias, muita gente fala, as pessoas repetem o que houve no tatuador Mas muita gente fala que tinta vermelha é muito fácil de dar, de infeccionar, de inflamar, enfim Aí eu já ouvi falar também que eram algumas marcas de tinta, tá? Algumas tintas que não eram aprovadas aqui e tal E que podia dar alergia, tipo uma alergia, uma reação e ferrar tudo Mas eu já vi gente com tatuagem realista, em preto e branco, infeccionada, feio E de lugar de confiança, assim, sabe? É... E eu vi acontecer com a minha mãe agora também Eu acho que tem alguns fatores que interferem Onde que infeccionou a minha tatuagem? Foi o meu batom aqui, foi só na bala dele, pode ver que ele tá bem clarinho Eu nunca retoquei ele ainda É... Eu fiz vermelho aqui e aqui não aconteceu nada Aqui não aconteceu nada Aqui, era só que assim, tava dolorido, foi inchando um pouquinho Inchou um pouquinho e ficou dolorido Dolorido, quente, quente, uma febre doendo Passou um dia, dois, falei, pera, não tá normal, né? Não tá aquela dorzinha normal de tatuagem É... Falei que é tatuadora Aí ela me falou, passa... Eu tô falando um negócio, não é pra vocês repetirem, pelo amor de Deus Que o certo só deu certo comigo quando eu fui na dermatologista E ficou muito feio Daí eu peguei e tava cuidando com o meu pantol, coisa assim Aí ela me falou, passa uma pomada ginecológica Porque se tiver com alguma infecção vai tirar, não sei o que, não sei o que Melhorou um pouquinho a dor, mas continuou assim É... Ficou muito feio, gente Toda a bala do batom virou um buraco Esses cantos aqui, que tão mais claros É porque saiu realmente a tinta É isso que quando você machuca uma tatuagem, ela voltou normal, né? Saiu realmente a tinta, fez um buraco enorme Aí ele formava... Tava secandinho, formava casquinha mais ou menos Eu entrava no banho, no banho saia aquilo e fazia um buraco Um buraco, sabe quando você vê um branco, um negócio branco sento lá Ficou feio, mas era um pedaço muito pequenininho E já me incomodou, ficou muito dolorido Aí eu tive uma conhecida no Instagram que eu vi que aconteceu isso E acho que era na batata da perna dela Era uma tatuagem muito grande Eu até não vi como é que ficou depois É... Era um realismo Tipo, a minha não deformou, não ficou... E ficou muito feio Eu falei, vai ficar horrorosa, vai ficar deformada pra caramba E na verdade ela ficou sem cor, eu só precisava pintar ela de volta Aí tem aquela teoria, será que era a tinta da marca que não podia? Na realidade, naquele dia e naquele lugar ali Eu achei que a tatuadora me machucou quando ela fez Sabe quando a pessoa passa demais no mesmo lugar? É... É uma tatuagem rápida E eu não tava com dor em nenhum lugar E ali tava doendo Que tava passando demais, sabe? Então eu acho que foi uma mistura das duas coisas Com a minha mãe aconteceu agora Ela fez um cupcake num lugar de super confiança Que eu indicaria de olhos fechados Indico de olhos fechados É... Que é onde minha irmã também tatua E material de qualidade e tudo mais Só a cerejinha tava um pouquinho flexionada E ainda grudou a blusa dela Então é igual eu falei São alguns fatores ao mesmo tempo, sabe? Que podem dar zica Lógico que se você fizer direto num lugar cagado Com tinta horrível É muito mais fácil de dar só com isso mesmo Mas com a gente eu acho que teve isso Na minha, no caso, eu acho que machucou além de tudo E na da mãe eu acho que foi a hora que colou A blusa machucou também Mas assim, só ficou um pouco mais fraca a cor Não chegou a ficar infeccionada feia igual a minha Mas tava doloridinha Ela tava reclamando daquele lugar ali Tava inchadinho, sabe? Então foi a mesma coisa Não é um bicho de sete cabeças Dá pra arrumar depois Só que a melhor coisa Principalmente se for uma coisa grande E tiver infeccionado grande É correr no dermatologista Eu fui pro dermatologista Aí ela acompanhou, olhou Falou como é que teria que ser E não sei o que O que eu tinha que passar Não posso indicar um remédio Porque eu não lembro mais o nome Porque eu não sou médica de novo Repetindo E porque é uma coisa que a pessoa tem que te olhar Porque pode ter coisa mais séria Pode ser que você tenha que tomar alguma injeção Pode, sabe? Tipo, tem que ver Cada caso é um caso Então se você tiver Eu aconselho você a ir no dermatologista Porque não passa rápido, sabe? Se for uma área maior Vai ficar muito incômodo O meu doeu bastante E era um pedaço muito pequenininho Mas enfim Então muita gente fala disso De ser de tinta vermelha Eu já vi mais que a tinta vermelha Quando você busca na internet Você acha Eu vou procurar o meu post no blog Que daí tem aquelas informações Mais da época Vocês vão ter acesso Daí eu vou deixar aqui no box de informação Mas eu realmente vou ter que procurar Porque eu não tenho nem na minha memória Como é que eu nomeei aquele post, sabe? Eu vou virar lá e tentar achar E vou deixar no box de informação Eu acho que não tinha foto Talvez tinha foto da tatuagem infeccionada Eu não sei Acho que pode ser útil pra vocês Saberem que eu já tive Pra não ficarem tão apavorados Se vocês estiverem procurando sobre isso E caírem no meu vídeo Então fica calmo Só que vai no dermatologista Pra você não ficar com dor E pra evitar que fique mais machucado Igual a parte que ficou mais machucada A minha saiu totalmente a tinta Né? Sorte que foi só naquele pedacinho Sobre infecção e tatuagem É isso que eu tinha pra contar A minha mãe tá só mais falhadinha, sabe? É igual quando fez uma casquinha Na sua maquiagem Na sua maquiagem Na sua tatuagem Que vocês sabem que é normal Fazer aquela pelezinha de sair Mas quando faz uma casca grossa Tipo de machucado Não é normal E quando aquela casca cair Ela vai deixar falhado Entendeu? Não tem que fazer casca grossa Grossa em tatuagem Sabe? Então é a mesma coisa Vai ficar falhado Num grau muito maior Porque é um machucadão Sabe? Virou uma feridona Gente, ficou um buraco Ficava um buraco Era desesperador Mas enfim Vamos pra próxima Queloide Eu também já tive Queloide em tatuagem Vamos começar com Queloide em tatuagem É... Teve uma época que Eu descobri as tatuagens brancas Há muitos anos atrás E eu falei Quero fazer uma Eu falei Pra tatuadora Vamos fazer uma Branquinha Mas vamos fazer Num lugar escondido E eu acho que isso É uma das coisas Que interferiu também Pra... Pra testar Pra ver como é que vai ficar E a gente fez No meio do meu peito Que é o meu último coraçãozinho A gente fez só em branco Eu... O lugar É... É úmido Tipo é um lugar que Eu suo Quando eu tô fazendo Algum exercício Por exemplo É aqui no meio que sua Então é um lugar úmido Sabe? Ficava fechado Sempre fechado Tipo o peito junto aqui E fica meio que fechado Meio que... Enfim É... Aí fez Aí na hora que tava Na hora que ela tava fazendo Ela falou Vou passar bastante Pra gente ver se pega E se passar bastante Me machucou Tem um limite Não precisa Não dá pra machucar a pele Porque daí É a mesma coisa Que você ter passado Um pocatinho Você ficar Vai machucar E não vai ficar também Entendeu? Não adianta Então machucou Tanto que eu não tinha coragem De fazer tatuagem no peito Eu levei muito tempo Porque pra mim Aquilo ali foi a dor da morte Aí quando eu resolvi arrumar Pra dar uma disfarçada Porque aquele ódio Me incomodava um pouco Eu fiz esses outros dois Eu vi que não doía tanto assim Que foi ali Que foi machucado Entendeu? E daí fez E ficou machucado Num lugar úmido E eu não sabendo Como cuidar direito E eu escondida Da minha mãe Porque eu tinha prometido Fazer só uma tatuagem Naquele dia Então eu queria Que ficasse boa Pra mostrar pra minha mãe Aí ainda infeccionou Aí ela ficava amarelinha Tipo com... Parecia pus E o que eu fazia pra cuidar Eu falava Vou encher de Bepantol Gente Eu enchia Passava o tempo todo Molhada Toda úmida Então ela não conseguiu secar Então eu cuidei do jeito errado ainda Sabe? Então juntou essas três coisas Me machucou O lugar ali E eu ter deixado Cheio de pomada O tempo todo Daí formou uma queloide Deixa eu levantar aqui Parece até uma scar Que ficou em forma de coraçãozinha A queloide Branquinha E eu já fiz um tratamento nela Que é assim É um remédio Isso também tem que ser Com dermatologista É um rolinho de uma fita E essa fita tem um tratamentinho E quando... Tem vezes que eu tô com coceira Ou tô no sol Ela fica bem rosinha E... Aí quando eu comecei a fazer aquilo Na primeira noite Eu colocava ali O plastiquinho Era tipo um adesivo Tipo um durex Colava em cima dela No outro dia Ela já não tava mais vermelha Daí colava No outro dia Ela tava um pouco mais baixa Fiz isso várias vezes Um dia que eu saí na rua E eu tava de blusinha normal Não tava de decote Meio que pegou sol Ela estourou de volta pra fora Aí eu fiz de volta Então eu já fiz várias vezes Eu sei que ela não ficou curada E ela volta Digamos assim Ela cresce de volta Ou que ela melhora Com aquele tratamentinho Aí... Resolvi fazer os coraçãozinhos em volta E ela parou de me incomodar Ah, esqueci E eu até falo É uma scar Scar é aquela tatuagem Que você corta, tira a pele E faz a cicatriz Porque ficou praticamente a mesma coisa Um coraçãozinho em alto Relevo Agora eu gosto Mas teve uma fase que eu ficava triste Não ficava feliz Porque daí eu não tinha nada Que as pessoas falavam O que que é isso? Agora não dá pra ver quase Mas agora eu gosto Porque tem o formato do coração Enfim É... Eu fiz esse tratamento aí E não... Deu muito resultado pra mim É... Por isso que eu vou agora Falar de Spirits E eu acho que vocês Têm que ter muita atenção Porque é uma coisinha chata É... Ela... Eu já tive atrás da orelha Eu sei que tem gente Que tem pra frente também Tem gente que tem no nariz Dá pra fazer Acontece em qualquer furo Eu acho Acho que em qualquer região Pode fazer Não sei se tô falando coisa errada Mas é que eu já vi no nariz É... Eu já vi na orelha Que assim Eu tive comecinhos aqui na orelha Tanto que esse Foi a primeira vez Que cicatrizou com insistência Esse piercing aqui em cima Porque das outras vezes Todas deu o princípio de queloide Eu tirei Porque eu não queria ficar com a bola Tanto que eu fiz a tatuagem Pra não... Não ter que furar de volta Mas agora eu furei E não fez a queloide Aliás Antes de eu passar pra outro assunto Esses dias eu pus uma argolinha E ficou muito justo E eu machuquei na hora de fechar E ele tava formando queloide Sabia? Daí eu tirei E pus esse daqui com racha mesmo Só pra ficar mais fácil de mexer E ver se não tava com pulso Tava formando Tava ficando grandinho E não adianta insistir Você ficar com o piercing Fingir que não tá nada acontecendo ali Uma hora ele vai cicatrizar Mas vai ficar queloide Tá? Então vamos lá Eu tive queloide No segundo, terceiro furo Acho que foi dos dois lados Um lado é mais durinho que o outro Esse lado foi menor E esse lado foi maior Eu não tenho as queloides mais Pra mostrar pra vocês E é uma coisa bem feia Uma bola que parece uma Verrugona Berrugona Não sei se é verruga ou berruga Eu vou pesquisar E vou colocar aqui Qual é o certo Pra gente saber Enfim É Então Aquela bolona horrorosa Aí uma vez Eu fui fazer a minha cirurgia De desvio de septo E o médico viu as queloides E falou pra mim assim Eu vou aproveitar E tiro pra você Olha que maravilha Vamos tirar as queloides aqui Falei Maravilha Eu tinha pavor Que vissem aquilo Sabe? Então eu fiquei muito feliz Queria tirar Só que acontece A queloide pode nascer De volta do ponto Pra quem tem Tendência já a isso O ponto Pode dar queloide também Então Às vezes De uma cirurgia Que você fez Na cicatrização Você pode ter queloide também Em qualquer tatuagem Você pode ter queloide Então em tudo Você pode ter queloide Se você já é Preciso sair Aí ele tirou E deu o pontinho E do pontinho Desse lado aqui Ficou bem pequenininha Daí E desse lado voltou Aí eu Puta merda né Daí uma hora A minha mãe sempre foi muito Vai lá Vai fazer Vai, vai, vai Minha mãe Ó vai no dermatologista Faz Ela tava no dermatologista Fazendo umas outras coisas E me levou Eu consultei E ela explicou Que tinha uma outra saída Que é um tratamento Que eu achei que foi muito eficaz Que eu indicaria Esse tipo de tratamento Mas eu acho que também Cada caso é um caso Eu sou um médico Que tem que dizer Enfim É um vídeo pra dizer assim Gente, vão no médico Mas é pra contar pra vocês O que que eu passei Entendeu É Desculpem pelo barulho Tá gente Eu fui nela Ela falou que tinha Uma técnica chamada Acho que é a infiltração Que chama É Ela enfiava uma agulha E injetava um líquido Que meio que congelava A queloide E E daí depois Tipo Tu ia muito E depois ela ia Meio que murchando Ela ia diminuindo Com pouco Aos poucos Eu consegui fazer Esse tratamento Pelo plano de saúde Eu acho que Eu fiz Tipo Algumas aplicações Não sei Chegou a ser 10 Sabe Talvez tenha sido menos Eu ia lá Ela fazendo as duas Vocês tem noção Como a queloide Fica duro Chegou Vezes ela Estourar A seringa Quebrar Sabe Assim Na hora Na hora De enfiar Na queloide E doía Bastante Ela injetava Aquele negócio Eu ia pra casa E ficava latejando Sabe Quando você deita Fica assim Tipo Ai meu Deus Eu tinha que ter Um tempinho Depois do médico Porque ficava Latejando bastante Mas foi o que Deu resultado Eu não tenho mais queloide Na orelha hoje Graças a Deus Graças a Deus Não Graças a Deus E é O tratamento Então Não tenho mais queloide É muito bom E eu nunca Fiquei muito Apavorada Por causa disso Nunca fiquei muito Apavorada Por causa da queloide Tanto que eu continuei Fazendo tatuagem E eu furei a orelha De volta Alguém me falou Disso até Quando eu apareci Com os brinquens Ficou assim Ai Nossa você já teve Queloide E você fura Então eu vou furar Não tem problema Eu acho que assim Tem que ficar muito alerta Eu tenho essa ideia Agora Eu coloco um piercing Eu posso pôr o piercing Onde eu quiser Mas eu fico alerta Se eu ver que Começa o negocinho Ali o volume Se eu limpar bem E ficar de olho Tipo deixar De uma forma Que não machuque Igual aqui Eu sabia que a argolinha Dá pra um brinco Bem simples E vou ficar de olho Se continuar durinha Eu vou tirar Vou tirar o piercing É melhor Deixar fechar e furar de volta Do que ficar com a queloide Então eu furei Esses daqui Esses daqui Eu até furei na farmácia Sabe Com aquela pistolinha Nem Nem inflamou Nem nada assim E olha que Esses meus brinquinhos aqui O segundo e terceiro São muito chatos Eu tenho eles há muitos anos Eu fiquei muitos anos Sem usar brinco neles Porque toda vez que eu colocava Eu ficava muito dolorido Como se eu estivesse estuprando O furinho Só que ele não tava Tipo não cicatrizado Pra tá doendo Sabe E aí eu ficava puta E tirava o brinco E não colocava mais Porque não é Não vou ficar colocando Dez brincos em cada orelha Todo dia Eu queria poder dormir com eles E me incomodava muito Então Uma hora eu peguei E falei Meu ele não fecha Ele tá cicatrizado Agora ele vai ter que aguentar Coloquei o brinco ali E insisti E consegui Mas eu sempre fiquei muito alerta Se você tá um pouco Dolaridinho Dá uma olhada Ver bem Se tá fazendo uma bolinha Se tá começando a ficar durinho Limpa muito bem Aperta Se tiver pulso Se tiver coisa Faz sair Quando eu tive O meu piercing no umbigo Que foi o primeiro Que eu tinha muito medo Porque eu já tinha esquilóides na orelha Ele fez uma bolinha embaixo E eu tava cuidando dele E eu tava cuidando dele Limpando ele Eu lembro que eu tava sentada Na casa da praia da minha avó E eu virei a pedrinha dele pra cima Puxei Então veio quase a parte de dentro Do umbigo um pouco pra fora E veio Tinha uma bola E eu vi a bola E eu falei Meu Deus E daí eu comecei a passar o dedo E tinha meio que uma ponta E a ponta E daí saiu um monte de pus Aí eu fiquei assim Opa E aí ele não teve mais esquilóides Saiu tipo a infecção Eu limpei bem E não teve mais esquilóides Não ficou mais com a bola Eu acho que se eu não tivesse visto Talvez aquilo tivesse ficado lá Tivesse ficado a bola Péssimo Tinha formado uma calóide E até ontem eu recebi mensagem De uma das minhas amigas Tipo Falando assim Ah eu tô com o piercing aqui De ergola Eu troquei, troquei, troquei Gente, não tá cicatrizado? Não troca Não troca, piercing Esse daqui eu esperei A data certa Sendo que eu queria muito lá Um ano atrás Quando eu queria colocar Eu furei de volta O piercing tive que esperar Um mês Dois meses Um mês e pouco Pra poder tirar E eu esperei Porque eu sei Que se você ficar mexendo Antes vai dar bosta Você não vai conseguir Então não fique trocando E eu até comentei No vídeo de piercing também Que eu preferi Do nariz Que é onde eu tenho mais medo Eu preferi furar com pedrinha Quando eu furei com argola Eu achei que não foi muito legal Eu troquei por pedrinha Aí uma menina comentou Que furou direto com argola E que deu boa Sim gente Pra cada pessoa vai ser diferente Mas argola é muito fácil Da gente machucar A argola que fica aqui É fácil de você bater E você não precisa nem Enroscar forte Pra ela fazer um machucadinho No teu furo Se você bater ela aqui E teu furo está recente Vai machucar Entendeu Então eu acho Que é melhor evitar A menina que falou Que estava com comente de queloide Ela machucou Ela bateu E daí do machucado Formou uma bolinha Uma bolinha E a bolinha ficou Então tem que cuidar Muito 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 Tem que ficar de olho Porque se você ver Um sinalzinho de queloide Corre no teu profissional Que furou Pra ele dar uma olhada No que dá pra fazer Porque se ele Falar assim Tira mesmo Depois eu coloco de volta Pra você E se você tiver muito medo Vai direto na dermatologista Sabe? Porque Pra não deixar formar Porque depois que forma É muito chato Gente É muito chato Não deixa formar A queloide mesmo E assim Por mais que eu tenha Aqui onde machucou Eu tive Onde foi machucado O da orelha Eu não lembro De ter machucado Pra ser sincera Mas aqui Aqui assim Na orelha Na parte de cima Foram todas as vezes Que eu batia Eu batia Daí eu sabia Que pronto Agora não vai cicatrizar mais Vai formar queloide E começava a formar No nariz Do lado de cá Quando eu coloquei Também coloquei de argolinha E eu machuquei Começou a fazer uma coisa estranha Eu tirei a argolinha Também Foi uma batida Aqui na tatuagem Foi porque machucou também Sabe Então assim Tem que cuidar muito Quando você faz Pra não machucar Se você machucar Já fica alerta E se você Vê que tá formando Alguma coisinha Você já fala Com o seu body piercing Fala com a sua médica Pra tratar Porque é muito chato E igual Tem a cirurgia Cirurgia simples É um pontinho ali É tipo tirar Uma manchinha Daquelas belezinhas Que tem gente que tem que tirar Mas é Pode voltar do ponto Então Acho que várias pessoas Que assistiram o vídeo Vão saber Tem queloide também E cicatriz Eu por sorte Não fez nenhuma Nas minhas da bariátrica Porque podia fazer também Então eu tenho tendência Tenho Mas olha aí Nas minhas tatuagens Não tem nenhuma Só na que machucou Nos pontinhos da bariátrica Não teve também E nos furos novos Não teve E eu tenho tendência Porque vocês vissem o tamanho Que eram as minhas atrás da orelha Vocês iam ficar chocados Mas é isso Eu acho que dá pra fazer as coisas Só tem que ir com cuidadinho Sabe Eu até uma época Larguei a orelha E não deu nada Mas eu acho que Se eu fosse no ritmo Que eu tava fazendo Eu tava machucando E ia acabar dando Dando bosta também Dando ruim Então O que eu sei de queloide É isso Não precisa nunca mais Fazer as coisas Só que você tem que Ficar atento Sabe É Ao procedimento certinho Se for o caso De você Ó Eu vou furar Chegando o dermatologista Fala Eu acho que tem tendência Eu vou furar Como é que eu posso ficar atenta Se começar a fazer uma bolinha O que eu faço Sabe Venho aqui Conversa com eles Não deixa de fazer as coisas Que vocês querem fazer Mas fazer com uma atenção Com cuidado Assim Sabe Dá pra fazer Eu sou a prova viva Que dá pra fazer Mas tem que fazer com cuidado Vocês não vão Não vai valer a pena Tipo Meu sonho é ter a argolinha do nariz Não vai valer a pena Ter uma argolinha do nariz Com uma bola aqui em cima Sério gente Então vai com calma Que vocês conseguem Sem fazer acelerado E daí fica sem queloide Tá bem Então Eu vou tentar deixar o post aqui Sobre a infecção da tatuagem E eu acho que Tudo questão de correr E se informar Se eu tivesse perguntado Pra tatuadora Eu não ia ter ficado Com essa queloide do coraçãozinho Tá Na hora Eu resolvi cuidar do meu jeito E enchi de pomada Se eu tivesse deixado seco Talvez Ela melhorasse Num dia Sabe Em um dia Daí no outro Eu passo um pouquinho de pomada E assim vai E Sobre tatuagem e tal Tem que ficar atento Mesmo ao lugar que você vai Isso são Ao lugar que você vai E a forma de cuidar também Pra evitar esse tipo de coisa É o máximo que a gente pode fazer Mas eu acho que não dá Não precisa deixar de fazer as coisas É só Tomar os devidos cuidados Com tudo Certo? Se vocês tiverem mais dúvidas Pode deixar aqui Nos comentários Eu não respondo Todos os comentários Do YouTube Mas quando é pergunta E eu sei que é assim Tipo urgente Eu vou respondo Porque eu leio todos 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 Mas daí eu pego E respondo as dúvidas De vocês Se eu já não tiver respondido Aqui ou no post Que eu deixei no box de informação Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês conhecem Alguém que tem problema Com isso Passa pra pessoa Pra ela saber Como é que foi a minha experiência Você pode ajudar elas E acalmar elas Eu acho que A gente procura na internet Quando a gente se desespera E às vezes é bom ver Que não é Aquele monstro Mas que tem jeito De cuidar antes Pra não Não ter que passar por isso Certo? E não esquece de dar um like Então se inscrever no canal Compartilhar com todo mundo E até o próximo vídeo Um beijo gente Desculpa pelo vídeo Ter ficado longo de novo E tchau Tchau